Oi gente, tudo bem? Mais um vídeo aqui no canal do Portal Sou Agro e hoje direto de Cascavel no oeste do Paraná em mais um evento das mulheres. São milhares de mulheres do Brasil inteiro reunidas aqui para mostrar a força feminina no agronegócio. Realmente lindo de ver, você acompanha aí nas imagens a quantidade de mulheres vendo esse evento que é um grande sucesso. Eu conversei com várias autoridades, representantes importantes que fizeram esse evento chegar até aqui nessa 11ª edição. É um investimento enorme porque eu sou produtora rural e ver todas essas mulheres aqui reunidas em prol do agro só pode nos dar muita alegria. Você fala anfitriã, mas nada se faz sozinha. Eu tive a colaboração de todas as meninas da comissão do sindicato. Todo mundo abraça esse evento e trabalha com a maior alegria para receber todo esse pessoal hoje do Brasil inteiro. Há três anos atrás, quando começamos o movimento da comissão de mulheres, a gente não imaginava que ia chegar numa dimensão dessa, tão rápido, né? Um curto período de tempo. Mas então eu acredito que a gente está indo pelo caminho certo. Nós estamos fazendo com que as mulheres se sintam acolhidas, que a porta está aberta, que se sintam também parte de um sistema, de um todo, onde ela pode participar junto. Então, essa rede de mulheres que nós estamos pelo Paraná e hoje a gente pode ver que nós temos nossas visitantes do Brasil, estamos com 21 estados do Brasil aqui representados, é um sinal que nós estamos indo pelo caminho certo e que essa força da mulher vai fazer com que nós, produtores rurais, ganhemos força perante os nossos ensinos, os nossos governantes, que os nossos problemas possam ser talvez resolvidos por conta da nossa força. Nós não sabemos ir atrás e brigar por isso. É difícil encontrar palavras para falar o que a gente está sentindo hoje. Esse lugar aqui, que é onde é realizado o show rural, já tem uma energia incrível. Quem me acompanha, quem está comigo, já sabe que eu falo sobre isso. Mas esse evento exclusivo para as mulheres é como se literalmente eu estivesse no quintal da minha casa, brincando. Eu me sinto realmente em casa, o carinho das pessoas. E olha que eu me pergunto no Brasil inteiro. E a gente tem pessoas que nos encontram e vêm dar um abraço desse aconchego. Mas nada como estar na nossa casa e receber esse reconhecimento, ver essas mulheres tão felizes, buscando conhecimento. Então eu não vou realizar, nem um dos meus melhores sonhos que eu imaginaria, estar aqui hoje fazendo o que eu faço hoje, nesse lugar, nesse dia, nessa hora, só para te demorar por isso. Eu, para mim, surpreendeu a minha expectativa. Mas acho que isso que aconteceu aqui é um trabalho estimulante. As comissões que estão trabalhando, que estão coordenando esse trabalho, e todas as regiões para lá, elas estão nos orientando no caminho certo. Se você olhar o próprio levantamento do IBGE, são 937 mil propriedades que estão sendo administradas pelas mulheres do Brasil. E nós queremos que elas, cada vez mais, se especializem. E o SENAR é objetivo dele ajudar na formação e melhoria do conhecimento na nossa cidade, no setor do agro-paraná e do Brasil. É um evento extraordinário, né? Tanto é que já está consolidado. Tanto é que passou pelo momento mais difícil que nós vivemos, que foi a pandemia, sobreviveu, e hoje esse grande encontro aqui com mais de 21 estados brasileiros em Cascavel. Isso demonstra a força da mulher. É o que eu tenho dito há muito tempo que eu acho que está resolvido. Na verdade, nós precisamos que a mulher, cada vez mais, esteja presente em todos os segmentos da sociedade. Fazer com que aqui no agro, que é o nosso pulmão, o nosso essêncio, o nosso arranjo produtivo, a gente cada vez mais cresce. Se a mulher é especialista nisso, estou aqui hoje representando o município, parabenizando a Maria Beatriz, o Paulo Orso, por essa organização espetacular, demonstrando ao Brasil a força que tem o oeste do Paraná. Faz seu tempo, aquele eu mando, você obedece, na relação, às vezes, por data ou submissa da mulher, lá na propriedade do Grau. As mulheres sempre tiveram, sempre ao longo da história, tiveram capacidade, conhecimento, jeito diferente de fazer as coisas, jeito correto de fazer as coisas, nem sempre podiam explicitar isto, que prevalecia sempre a ideia do companheiro, marido mandando. Eu aplaudo esse movimento que ocorre em nossa sociedade, em nossa agricultura, com a presença cada vez mais forte na mulher ao lado, companheiro, marido ou à frente disso, definindo estratégia, definindo utilidades, buscando inovação, buscando conhecimento, aplicando na prática e produzindo resultados para si, para sua família. Isso tem trazido uma contribuição fantástica. vai chegar o tempo, e está perto disso, em que as mulheres comandarão, de fato, a grande força propulsora do Brasil, do Paraná, que é o nosso agro. Parece-se um paradoxo. Está perto do tempo que as mulheres vão assumir a liderança desse processo. Nós temos visto aqui no nosso Estado exemplos fantásticos de grupamentos de mulheres, dos queijos, das lavandas, dos cafés, etc. Em todas as cadeias, a presença forte na construção, na definição das políticas, na construção do ambiente favorável, na luta nos parlamentos para a modificação legislativa. E esse movimento aqui em Cascavel explicita isso, mostra essa força, essa pegada do conjunto de forças do Sindicato Rural, da Comissão das Mulheres, da própria Federação da Agricultura com suas parcerias, mostrando assim que estão no caminho correto. Primeiro, eu estou muito feliz, segundo, orgulhoso dessa cidade, para poder recepcionar todas as mulheres que representam o Estado do Paraná e os Estados do Brasil. Estamos visitando a nossa cidade, vendo o nosso potencial, a grandeza do trabalho da mulher aqui da nossa região e desse evento. Mais de 1.300 pessoas reunidas, falando do agro, defendendo o agro, respirando o agro. Este é o 11º encontro das produtoras rurais aqui do Cascavel. Temos aquela visão de que todo grande homem tinha uma mulher atrás. Não, mentira. A mulher sempre foi a quem mais trabalhou nas propriedades rurais. Então, mais justo do que isso, não existe. Ela está ao lado. É a família rural, é a empreendedora rural, fazendo a grande força, fazendo o exemplo, unindo a família, na nova gestão, na nova atualidade. É em busca da tecnologia, é a inovação e a revolução da mulher. Ela pode e ela pode. É isso, gente. Mais um vídeo aqui no canal do Portal Sou Agro. Espero que você já seja inscrito, mas se ainda não se inscreveu, já sabe, né? É só se inscrever, ativar o sininho e ficar por dentro de tudo que acontece no agronegócio. Até a próxima.